O que é que tens de ter sempre em casa? Fruta. Muita fruta. Eu acho que é o que tenho mais em casa em termos de comida e fruta. Posso não ter mais nada. É fruta e café. Senão, parece-me falta tudo. E o que é que nunca entra em tua casa? Há pessoas de quem eu não gosto de todos. A tua grande inspiração? Os meus pais. Preferias viver numa casa desarrumada na cidade ou numa casa suja no campo? Uma casa suja no campo. E a tua palavra preferida? Boa vida, que é o meu apelido. E não é... Como é que eu ia dizer? É mesmo meu. É pessoal. Não é profissional. Às vezes podia ter colocado boa vida um nome por causa do Feng Shui, mas não. É mesmo meu apelido, a minha família é mesmo Boa Vida. E tem tudo a ver com o Feng Shui. Eu acho que já o destino estava destinado desde o princípio e acho que é isso. Após 13 anos de experiência na área farmacêutica a trabalhar para empresas multinacionais, decidiu alterar completamente o seu percurso profissional, promovendo uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas desta vez, através do Feng Shui. Atualmente, a sua vida é isto. É consultora e professora na Escola Nacional de Feng Shui, dá consultas a particulares e a empresas, faz palestras e workshops, escreve artigos e entrevistas para revistas e participa regularmente em programas de televisão. Foi convidada a representar Portugal na Feng Shui Society em Londres e eu estou super feliz de a ter aqui porque, com as suas dicas simples, a nossa casa e a nossa vida podem realmente tornarem-se melhor. Na Caravana, Banda Boa Vida. Obrigada por estares aqui. Obrigada, eu riso pelo convite. Estava tudo certo o que eu disse? Estava tudo certo. Certíssimo. Então, e como é que o Feng Shui apareceu na tua vida? Quando se voltasses agora atrás, qual foi aquele... O clique. O cliquezinho que te... Houve um grande clique na minha vida. Eu tive um problema de saúde grave, uma doma, cancro de pele, e que me despertou para num conjunto de realidades diferentes tinha um percurso de vida fabuloso na altura, para mim, mas há coisas que acontecem na nossa vida que deixam de fazer sentido e outras que começam a fazer muito mais sentido. E eu acredito piamente que o Feng Shui entrou na minha vida na altura certa e o cancro foi uma grande bênção para mim, porque hoje em dia faço aquilo que eu gosto com as pessoas de quem eu gosto e é a minha missão de vida e eu acho que há coisas que não acontecem por acaso e apesar de tão tardiamente me ter... Quantos anos tinhas? Isto foi há quatro anos atrás. Portanto, isto foi tudo muito rápido. É, muito rápido. Foi tudo muito rápido. E de repente o teu nome dando a boa vida já aqui está. Exatamente. E eu acho que é a missão. E quando as pessoas estão em missão de vida, tudo acontece muito rápido. E eu acho que o Feng Shui apesar de ter sido assim uma entrada tão abrupta, parece que eu tinha os conhecimentos interiorizados dentro de mim. Faz sentido. Faz tudo sentido para mim. Mas tu eras da área farmacêutica. Era da área farmacêutica. Eu tenho uma licenciatura. A primeira licenciatura que eu tenho foi a organização de estudo de empresas. Depois entrei para marketing. Isto tudo no Esquité. Depois tirei uma especialização financeira também no Esquité. Já estavas a ver que não era bem aquilo. Depois tirei marketing de farmacêutico também no Esquité. E entrei para a indústria farmacêutica. Tive inclusive oito anos na Pfizer que é efetivamente o maior laboratório do mundo. Quando estava na Pfizer tirei Business Executive na Católica também. Ai meu Deus, não para. Por certinho não para. Eu quero estudar. E por isso que se calhar hoje em dia há espiadas que é até chineses. Porque... Não há maior estudo do que esse, não é? Não há maior estudo do que esse. Só uma pessoa com grande capacidade de querer estudar é que pode obviamente também entrar para este mundo porque requer muito estudo, requer muitas análises, requer muitos cálculos. Porque às vezes o português parece algo tão... Quem faz Feng Shui clássico as análises são muito perentórias e muito... É quase como se estivéssemos a fazer uma acupuntura à casa em que esse é que é exatamente o real Feng Shui o Feng Shui clássico é feito no Oriente. Hoje em dia aqui no Ocidente faz-se muito mais a parte intuitiva a utilização de plantas cores, etc. Mas aquilo que se usa no Oriente é muito metódico e é necessário cálculos e obviamente ferramentas para que para que o Feng Shui seja realizado. É verdadeiro. E foi esse que tu fostes estudar. E esse. Mas deixamos só voltar um bocadinho atrás. Quando está? Estavas ainda na farmacêutica quando descobriste o teu amulama. Sim, sim. Uma amulama, sim, sim, sim. E a partir daí as coisas começaram assim. Estou troalho. Na altura ganhava imensos prémios e na indústria farmacêutica tem-se a hipótese de fazer viagens fabulosas. Ganha-se bem. Ganha-se bem. Boos reconhecimentos. Mas chegar à conclusão que eu podia primeiro ajudar as pessoas de outra forma. Porque efetivamente na indústria farmacêutica também ajuda. Mas aqui de outra forma. Se calhar mais pessoal. Mais pessoal. Sim, sem dúvida. Eu acabo por transformar a vida das pessoas. Todas as pessoas que entram na minha vida não só eu transformo a vida delas mas elas também me transformam muito a mim. E eu às vezes chego a dizer eu também devia lhes pagar um pouco porque enchem tanto a minha vida preenchem-me tanto a minha vida da forma como acabam por entrar e por nunca mais sair. Porque quando nós impactamos a vida das pessoas é que faz tanta diferença faz tanta diferença que essas pessoas nunca mais vão querer sair da nossa vida. e acaba por ser recíproque estudar e receber de uma forma tão tão generosa tão genuína que hoje em dia pagam-me para ser feliz. Basicamente é isso. É ser o dinheiro melhor emprego das pessoas. Sem dúvida. E hoje o Feng Shui ao ter-me ajudado também a superar essa minha fase menos boa da minha vida é achei que poderia estar a trabalhar mas podia estar a trabalhar para mim a fazer algo que gosto apesar de passar de muito dinheiro para zero é um desafio e quem é empreendedor sabe disso não é? E eu não sabia até que ponto o Feng Shui poderia ter um impacto tão positivo até mesmo na minha conta bancária porque a certa é que hoje em dia tenho muita gente quer internacional quer obviamente nacional que procura os meus serviços hoje em dia já são empresas também ligadas ao ramo imobiliário e não só também na área farmacêutica hoje em dia faço palestras já faço palestras para a indústria farmacêutica e e ser reconhecida não só cá em Portugal mas ser já reconhecida a nível internacional e fazer consultas de Feng Shui para pessoas japonesas coreanos que levam o Feng Shui muito a sério uma portuguesa que não tem energia do oriente para mim é muito bom é sinónimo de de reconhecimento especialmente porque poderiam dizer não está há tanto tempo assim a fazer Feng Shui mas as pessoas o meu o meu trabalho e as recomendações falam acho que é por aí que falam sobre o meu trabalho falam por si só então estávaste tu sentadinha numa secretária na indústria farmacêutica quando não 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 foi um fim de semana um fracasso foi um fim de semana as coisas de de tudo de coração do embate também da minha do meu processo de melanoma começou a fazer muito sentido eu comecei a ler sobre sobre o Feng Shui e comecei a usar o Feng Shui também na minha vida e houve um fim de semana que eu fiz com os amigos meus e eles começaram a dizer Vanda tu tu não é só o Feng Shui é a decoração tu devias realmente mudar a tua vida e eu disse boa vou mudar a minha vida vamos criar o baú da Wanda e nesse dia eu e um grupo de amigos começámos a ver tipo o baú da Wanda decoração Feng Shui e há amigos meus que faziam sentido e hoje em dia esses meus amigos quando diziam Wanda como é que é possível nesse fim de semana a tua vida mudou mudou quando dizem é aquele momento em que a minha vida mudou foi um momento e eles nunca pensaram que eu quando quando eu tive um momento tchaná foi uma brincadeira foi uma brincadeira entre todos de amigos estávamos a passar um fim de semana na praia na comporta na tua vida ou houve mais vidas mudadas mudadas nesse fim de semana posso dizer que houve pessoas que mudaram a vida aliás porque se calhar só um casal que estava comigo nesse fim de semana é que está a fazer exatamente a mesma coisa todo o resto todo o resto está a fazer coisas diferentes ou seja vocês deviam fazer desse fim de semana uma nós devíamos fazer um encontro sempre com datas marcadas porque houve foi um momento se calhar um momento de xará e foi um momento em que eu estava muito muito ligada para dentro portanto estava estava muito conectada com o meu interior porque eu queria realmente fazer uma mudança e ou eles me dizerem Wanda tu tens que mudar a vida porque a decoração e o Feng Shui está-te intrínseco e eu disse bola esquecer toda a gente veio de fora menos eu mas já estava a ler e já antes de antes desse momento pior o Feng Shui para ti era igual o que era para mim exatamente uma coisa gira mas nada mas nada de conhecimento nada e a partir daí eu comecei a querer estudar mas espera o Feng Shui para quem as pessoas pensam no seu entendimento que é na tua casa porque é que tu numa doença porque o Feng Shui pode ajudar e muito a nossa saúde porque existe há vários propósitos para tu fazeres Feng Shui há pessoas que me procuram para relacionamentos quer pessoais quer profissionais há pessoas que me procuram para prosperidade e sucesso porque o Feng Shui nós lá está esta acupuntura na casa nós podemos fazer para prosperidade e sucesso é isso que os japonês fazem e portanto os orientais sabem para ter sucesso nas suas carreiras eles têm muita coisa de prosperidade de prosperidade sim e também na saúde portanto nós podemos fazer determinadas se nós consideramos curas na nossa casa lá está essa acupuntura para que haja o maior no fundo é o ambiente que te rodeia o ambiente que te rodeia alterares o ambiente que te rodeia e há alguns pontos da casa imaginemos que há alguns pontos da casa que não te são tão favoráveis tu quase como se os renegasses como não fosse a tua casa e como outros pontos que são mais benéficos nos concentrássemos nesses portanto há locais na nossa casa positivos e locais na nossa casa negativos então vamos empolar os positivos e vamos reduzir os negativos e é isso que um consultor de Feng Shui clássico faz então uma divisão negativa pode-se transformar positiva pode-se transformar positiva eu costumo dizer nas minhas palestras que o Feng Shui é quase como se fosse o nosso hoje em dia as grandes empresas falam nisso Tony Robbins fala nisso muitos grandes speakers internacionais é a nossa casa é quase como se fosse o nosso vision board o nosso quadro de sonho então vamos colocar na nossa casa aquilo que realmente queremos então se nós queremos coisas palavras positivas frases positivas flores cores positivas flores que ela me trouxe eu gostava de recebê-las em portas de nada é porque o cheirinho que vem daqui do equilíbrio tão querida aparece-me assim na porta imaginem porque eu acho que isto é as cores o próprio cheiro e tu dizes bem não há coincidências e as cores reportam-nos obviamente para sensações para estímulos e tu falaste muito bem Rita que é o cheiro o cheiro por exemplo neste caso o eucalipto acaba por renovar o nosso ar acaba por nos revigorar o nosso ar e faz-nos um up de energia que é muito positivo termos nos nossos espaços e para as pessoas que dizem ah e ter plantas e flores nos quartos isso é negativo nada disso isso é mito eu uso agora por acaso uma planta no quarto das minhas filhas e o meu também tenho porque é que ele é mito urbano não é? é mito urbano é mito é mínima porque senão as pessoas não dormiam nem com animais nem com outras pessoas nem dormiam na floresta nem acampavam de todo só se o espaço fosse mesmo muito pequeno e mesmo muito pequeno quer dizer tu também nunca dormirias com ninguém porque obviamente uma pessoa acaba por ter muito mais impacto e mesmo um animal acaba por ter muito mais impacto com uma planta portanto isso é mito eu estive a ler umas coisas tuas que era deixar arrojar por exemplo 30 minutos as divisões da casa não é só as pessoas têm a mania com o Feng Shui é só virar a cama não não de todos exatamente e depois eu adorava que tu me dissesse é porque eu estive a ver agora para te entrevistar fui ver a minha casa e tenho todas as camas estão viradas para sítios diferentes porque cada pessoa e depois isso aí é uma situação é assim nós consultores de Feng Shui nós quando eu digo nós consultores de Feng Shui clássico nós fazemos uma análise da pessoa e ao fazermos a análise da pessoa porque tu obviamente podes ser alérgica vamos supor aqui em termos de alergias a uns alimentos e os teus filhos ao teu marido não, não é? a mesma coisa que as posições há posições e há direções mais favoráveis para ti e outras mais favoráveis para os teus filhos porque ninguém é igual espere para o meu marido porque assim tínhamos dormi separados então vamos ver qual a pessoa que precisa de mais impacto positivo poderá ser por questões ou porque dorme pior ou por uma razão de saúde então aí o consultor de Feng Shui vê quais são as direções para cada membro da casa e direcionar e tendo em conta obviamente a posição da própria da própria casa e o layout da própria casa não é não é possível às vezes não é possível não é possível quando a revisão é pequena ou por causa da janela ou por outros motivos mas dentro disso deve haver sempre a melhor solução há sempre uma melhor posição porque nós temos quatro direções favoráveis e quatro desfavoráveis podes nos contar eu sei que pronto isso é teu trabalho mas já agora as pessoas acabam isto aqui tem corte com a nossa data de nascimento como é que nós fazemos como é que os espera vou tomar notas nós aqui temos eu tenho aqui o calendário o calendário dos 10 mil anos e então isto aqui isto é uau vou explicar para quem só está a ouvir ela abre um livrinho e tem uma tabela não um livrinho mas uma tabela gigantesca com imensos números é uma tabela japonesa com carácteis chineses sim com carácteis chineses e isto aqui tem é quase como se fosse a energia de cada pessoa portanto eu vou aqui à data queres ver a minha achas que podes ver posso ver a tua não vai tu és de de que 76 somos do mesmo somos és de que mês outubro uau tu és o número 6 tu és metal sou metal isso não é nada romântico és metal então já não preciso ir ver já vai e não tem a ver com o meu dia de nascimento e depois temos mas e depois aqui é a questão mas do primeiro número eu consigo ver portanto o teu minguá e através do teu minguá neste caso parece um nome assim muito muito sujéneris eu acabo por detectar aqui já a tua direção portanto já com o teu primeiro número eu com três números e com a data o mês e o ano o ano diz-me qual é a tua energia base que neste caso és metal o mês portanto diz-me o teu segundo número e o terceiro número é através do teu dia portanto e este é quase como só se vamos aqui pensar um código um código de barras teu que é diferente de outras pessoas mas que por exemplo no primeiro nós somos iguais e em que eu à partida já consigo ver as tuas características mais intrínsecas porque é esse número que te dá efetivamente a maior energia então tudo o que seja branco metalizado dourados prateados acaba por ser muito favorável para ti e a tua casa se for também muito direcionada para estas tonalidades também acaba por ser bastante positivo porquê? porque nós temos os cinco elementos então temos o fogo temos o solo ou a terra temos o metal temos a árvore e temos a água portanto e são estes cinco e é a sintonia entre os cinco elementos que nós fazemos aqui um mix quer em termos de design quer em termos de cores até em termos de texturas e formas por exemplo uma estrela representa-nos o fogo não é? e o metal pode ser por exemplo representado por uma bola e umas riscas podem ser representado por uma árvore então o ideal é as pessoas terem todas as formas e todos os elementos na sua própria casa e eu assim por sinal eu só sendo tu o metal eu diria-te que tu tens por exemplo em termos de alimentos deves comer por exemplo coisas picantes o gengibre por isso é que eu escolho sempre aquilo o gengibre é ótimo para as pessoas mentais mas por exemplo deixa-me só perguntar então quer dizer quem nasceu em 76 no meu mês basicamente acaba por ter que ter um reger-se com umas determinadas regras por assim dizer que depois lá está como tu disseste há pouco tem que ter a ver tem que bater certo com a tua casa porque nunca ninguém tem casas iguais e uma pessoa pode ser boa a tua casa para ti mas pode ser má para outra pessoa porquê? porque já me estou a preocupar porque sou eu que decoro a minha casa toda e o meu marido se calhar está atrofiadíssimo lá mas o objetivo que o consultor de Feng Shui faz exatamente é haver aqui uma um mix de que seja positivo para as duas para todas as pessoas para haver uma harmonia em todas as pessoas e ver por exemplo no caso das pessoas que estão ou com problemas mais profissionais ou porque têm um problema de saúde dar uma energia extra a essa pessoa então como é que nós damos uma energia extra a essa pessoa? pelo elemento que antecede então ao metal nós damos energia o que é que alimenta ao metal? são as coisas terra porquê? porque a terra alimenta o metal o metal alimenta a água a água alimenta a árvore a árvore alimenta o fogo que por sua vez o fogo alimenta a terra portanto e este este circuito de alimentação este ciclo de alimentação e de drenar porque obviamente podemos ver ao contrário porque se tu por exemplo queres metal ou alimentares a água estás a ser drenado por uma pessoa a água e é por isso que às vezes nós simpatizamos mais está-me a retirar a minha energia? está-me a retirar a tua energia mas é bom nós termos sempre pessoas ao nosso lado umas que nos alimentam e outras que nos drenam porque há alturas que tu estás muito efusiva e com muita energia e é necessário tu acalmar-nos e por outro lado às vezes tu precisas de uma energia extra há aquele normalmente as pessoas dizem ai eu estou a pedir uma pessoa e fico e parece um pouquinho cansada e há pessoas que parece que basta de 5 minutos com elas e ficamos super entusiasmadas e cheias de energia e lá está este circuito de pessoas que nos envolvem mas tu como sendo metal posso dizer que és uma pessoa muito metódica és ótima para começar projetos porque és muito focada porque sabes para onde vais o que queres assim um bocadinho instintivamente não planeio muito mas entregas-te sim e consegues depois manter o foco porque as pessoas metais é isso mesmo dinheiro porque já são muito focadas são pessoas muito que sabem exatamente aquilo que querem e aquilo que não querem e é muito engraçado porque por exemplo balança eu sou do ciclo balança que me diz exatamente o contrário que há uma ponderação está sempre ali não mas eu acho que tu és uma pessoa muito focada e que sabes efetivamente o que queres e se for preciso dizer ou não também dizes já fui aprendendo cada vez mais também isto e as pessoas metais especialmente as mulheres porque depois existe a questão do metal o homem é um metal mulher a mulher metal a partir dos 40 anos de idade metal 6 portanto que é o teu caso a partir dos 40 cria uma energia extra e há uma mudança drástica e que já sabe plenamente que se for necessário mudar a vida que foi aquilo que me aconteceu muda-se e se for necessário recomeçar recomeça-se é isso mesmo queria só voltar quando tu diz-me meteste no avião para ir para a China ah eu tive como é que isso eu estudei pera chegaste à indústria farmacêutica cada vez do trabalho e disseste vou-me embora eu depois fui-me embora sim fui-me embora fiz comecei a estudar do zero quer dizer na altura na indústria ainda já estava a começar a ler muita coisa já tinha ido uns workshops comecei do zero inclusive a ter aulas cá também tive aulas durante normalmente o curso de Feng Shui são 3 anos eu tive a proeza de o fazer num ano e meio porque eu tive aulas privadas também comecei na escola também nacional de Feng Shui e tirei também metade o segundo e o terceiro ano como aulas privadas para ir mais rápido para fazer o terceiro ano como se estivesse ainda no segundo para fazer tipo um o curso portanto o exame de final de curso que só a partir desse exame é que se pode fazer consultas de um portanto com profissional exatamente e mas antes fui neste caso para Bali como mestre porque era a única hipótese de ele me dar ainda mais aulas privadas durante um mês porque ele estava de férias com a mulher dele e eu tive a hipótese de durante um mês apesar de ele estar de férias eu poder aprender poder aprender ainda mais porque isto de mestre para aluno e deste caso este tipo de energia é necessário ver uma partilha muito próxima porque há muita coisa que se aprende que não está nos livros porque tem que se ensinar também ou ir aos templos em aprender que é até chineses aprender até mesmo com com pincel chinês a desenhar os karatés chineses portanto há aqui uma há aqui uma arte que está por detrás que tem que haver realmente um empenho e um custar muito e é por isso que eu digo se houver se as pessoas querem feng shui eu acho o máximo agora a questão do feng shui realmente querem seguir isto de uma forma profissional e no caso feng shui clássico tem que haver aqui um empenho extra porque especialmente é muito mais é muito mais do que do que aquilo que se lê ou que se escreve porque porque é impossível escrever determinadas coisas que só a metade das coisas as pessoas não iriam perceber não é? deixa-me só desculpa perguntar-te uma uma coisa um bocadinho invasiva que é e a tua doença como é que estava na altura que fazes depois de pavale já estava já estavas a lidar com isso sim nessa altura eu continuo a ser obviamente observada no entanto está portanto está resolvido está resolvido volta e meia tem que ser obviamente observada a minha alimentação mudou muito desde essa altura e lá está o feng shui não vai só porque a mulher do meu mestre é mestre ou neste caso é professora de macrobiótica e está tudo em sintonia tudo ligado portanto eu comecei também a ter aulas por assim dizer ela começou a me ensinar também de que forma é que a macrobiótica me poderia ajudar a minha saúde portanto e foi um dois e um eu consegui porque o próprio feng shui está ligado à macrobiótica porque o mestre a pessoa que criou a macrobiótica era um mestre de feng shui e que também criou a macrobiótica com problema de saúde portanto isto é um mundo que digo não há não há casos e o facto deles os dois estarem juntos hoje em dia portanto o mestre de macrobiótica estar com o mestre de feng shui fizeram a perfeição do casamento e e na altura também cá em Portugal Francisco Varatoso portanto obviamente tinha quer em termos do feng shui que era em termos da macrobiótica é por isso que ele tinha os dois polos no próprio instituto macrobiótico português porque essas duas essas duas artes estão relacionadas e eu ao ir para a Vale também ter oportunidade de ter contacto com uma professora neste caso de macrobiótica que também foi a professora da Marta Varatoso que é a filha do Francisco Varatoso que é Maria Guilou portanto eu pude experienciar duas artes duas filosofias de uma forma não numa escola mas quase 24 horas por dia a viver a coisa e de uma forma muito pessoal que era as minhas necessidades e o que é que eu preciso de aprender não um grupo de alunos mas o que é que eu preciso de aprender foi uma benção foi uma benção na minha vida portanto eu acho que fui escolhida tu tens que marcar mais fins de semana mais viagens é o que se prova é o que se prova e acho que as viagens para mim também só acabam por ser bençãos e e foi um mês muito intenso como deves imaginar portanto eu praticamente não fiz praia e aliás às vezes íamos íamos para a praia ah isso não se passava na praia? não às vezes chegávamos a estar numa esplanada e estarmos a treinar caráteres chineses portanto chegámos a fazer isso estarmos em Ubud numa pizaria por exemplo a fazer a fazer exercícios e irmos aos templos com uma bússola o que é que é essa bússola? a bússola é linda é gostava que vocês que as pessoas em casa pudessem ver depois vou fotografar é uma é um opã portanto é é com esta bússola que os podes mostrar para a áudio para a câmara é com esta bússola que nós tiramos as direções porque normalmente as pessoas sabem se estão para norte se estão para sul se estão para oeste se estão para oeste é quase como se estivéssemos a fazer uma acupuntura num determinado sítio porque fazer parta a dizer olha agora aqui da tua casa tens que estar mais para este ou este eu teria que ir realmente para aqui para haver esta precisão tens noção que a seguir a isto vou-te embrulhar eu sei vou-te pôr em minha casa com todo o gosto porque é através desta precisão que nós conseguimos resultados e é por isso que os resultados trazem transformações à vida das pessoas não é só seguir as sugestões e as dicas de Feng Shui é transformar a vida com porque é que uma compultor espeta uma agulha ali num pé e depois tem uma retira a dor de cabeça a dor de cabeça não é? e porque no pé não é? é a mesma coisa que na casa o porque é que fazemos em determinado local e não no outro porque é a tua casa e é a tua energia e é com esta precisão que nós obviamente os consultores de Feng Shui fazem apesar de essas dicas sugestões serem sempre boas tal e qual como tu recebes obviamente também muitas informações nas revistas de sugestões de alimentação mas uma coisa é leres as sugestões de alimentação outra coisa é ser seguida por um nutricionista uma coisa é saberes as sugestões de exercício físico outra coisa é ser seguida por um personal trainer com o Feng Shui é exatamente a mesma coisa que engraçado e depois vieste Bali completamente uma nova mulher vim Bali completamente aí portanto aí foi já no meio do curso também já porque já estava a ter o curso cheguei cá obviamente acabei o curso mais rápido portanto continuei a ter aulas de Feng Shui privadas tirei também um curso com o Jin Pei de Batshu Batshu é Astrologia Oriental o Jin Pei é a maior sumidade de Astrologia Oriental mundial portanto eu tenho a benção deste tipo de pessoas a partirem também na minha vida e de o conhecer através do meu mestre e ainda não tinha acabado o curso e depois surgiu a hipótese de fazermos a primeira conferência de Feng Shui mundial cá em Portugal e eu digo bora vamos reunir estas pessoas e alguns consultores internacionais inclusive alguns da Feng Shui Society em Londres e vamos trazê-los para cá então fizemos a primeira conferência internacional e foi tudo em 4 anos que aconteceu isto tudo 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 não fizeste tanta coisa em 4 anos tudo em 4 anos e depois viemos todos para cá e durante a conferência eu fui uma das speakers obviamente depois teve o Jin Pei também a Sue Holmes portanto o Jan Kizak o Simon Brown o Simon Browne o consultor da British Airline são consultores internacionais para quem estava nessa área deve ter sido um docinho foi assim um docinho obviamente foi assim tipo tcharam eu como organizadora e fazendo parte também da e ter contato com estas pessoas o Simon Browne já o conheci porque eu já tinha antes já tinha ido a Londres da Feng Shui Society ainda só ainda como consultora como é dizer uma consultora que tinha sido escolhida portuguesa para ir a Londres e ao trazê-los eu há bocadinho ia dizer o Simon Browne é só também uma ele só o consultor da British Airlines e da Body Shop portanto estas grandes empresas têm consultores de Feng Shui eu também sou a sua consultora de algumas de algumas marcas inclusive da Miriam Sakai Miriam Sakai é a joalheira das celebridades mundiais eu estou falando Londres portanto Estados Unidos da América São Paulo Hong Kong Xangai e inclusive agora também em Lisboa portanto ela já tem casa em Lisboa ela faz joias para aparecerem os Oscars faz joias para a última joia que ela fez que teve imenso sucesso foi para a nova noiva portanto para a noiva do Kaká e tu vais o que às lojas eu vou à casa neste caso inclusive da Miriam porque ela faz as joias e não e das próprias lojas o objetivo neste caso dela é ao fazer-se Feng Shui à casa dela para assumir prosperidade para as lojas e sucesso para as lojas portanto ela interage das casas de dentro para fora e todas as casas dela estão com o Feng Shui inclusive ela agora há pouco tempo fez uma joia que teve um sucesso e depois posso demonstrar que é assim uma coisa linda de morte que também tem a energia do Feng Shui o Yin e o Yang porque ela obviamente acredita nesta energia ela tem ela é japonesa e é interessantíssimo ver portanto o sucesso obviamente o sucesso dos meus clientes é obviamente o meu sucesso e acaba por ser assim um ciclo muito muito interessante e que os consultores estava a dizer e depois tivemos cá em Portugal essa conferência e foi que me convidaram para representar Portugal foi nessa conferência que me convidaram para representar Portugal na Feng Shui Society foi avassalador avassalador eu speaker em tão pouco tempo e já ter os consultores internacionais quererem ouvir falar sobre mim o que é que eu faço qual a minha visão do Feng Shui porque eu fui falar do Feng Shui o Vision Board ou seja o quadro dos sonhos lá está estes 3D da nossa casa que todos nós podemos fazer o que é que são os 3D eu depois vou aqui pedir é que se eu não te peço dicas práticas assim sim sim então vou aqui dar aqui para ninguém imagina que isto é muito 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 é como se tu entrasses na tua casa e visse realmente aquilo que tu queres para a tua vida então se tu queres sucesso o que é que tu vais pôr ao pé do tua da tua secretária que tu queres sucesso tudo aquilo que tu ambicionas então se tu ambicionas neste caso um projeto novo avassalador e que seja um sucesso tu vais colocar diplomas ou vais colocar onde tu queres estar que é aquilo que os presidentes mundiais fazem até mesmo as bandeiras onde é que eles querem estar a globalização das empresas os prémios os reconhecimentos posso só fazer uma pergunta muito cheio de dúvidas porque quando uma pessoa vê uma casa por onde passou o Feng Shui não sei o que se diz assim é sempre super clean sim portanto tudo isso todos esses objetos não são contra tipo uma casa minimalista não são contra uma casa minimalista só escolhes escolhes aquilo que tu queres e aquilo que te traz imagens positivas porque se tu gostas tu não vais colocar quadros negativos na tua casa certo tu vais querer quadros positivos e que representem tudo o que tu queres e que tu gostas não é assim como as cores que te as marcas fazem isso na perfeição quando utilizam Feng Shui porque é que utilizam por exemplo vermelho para o sucesso porque é que as revistas não consigo vermelho para mim para ti não porque tu és metal e os metais o que é que o metal faz o que é que o fogo faz ao metal derrete isto está tudo explicado eu consigo dizer às pessoas que às vezes não me dizem qual é a energia delas mas dão uma data isto agora foi muito forte isto é muito forte porque assim as pessoas metais não gostam de vermelho porque o vermelho neste caso o fogo derrete-as e não querem de todo ter vermelho em casa mas vão ter que ter na área do sucesso alguma coisa que represente o fogo se não gostam do vermelho vamos aqui por exemplo pode ser uma estrela certo ou pode ser por exemplo uma imagem que representa fama um troféu um diploma uma medalha não é? portanto uma coisa desse género depois colocar plantas flores muitas plantas especialmente à entrada da nossa casa que é o primeiro tcharam não é? ter ser o nosso cartão de visita e há muita gente que pensa muito no quarto e pensa muito na sala e não pensa por onde a energia entra e especialmente no nosso tapete porque o tapete é por muitas vezes deveria de ser mudado com mais assiduidade porque aí quando nós limpamos os pés onde parece que fica tudo aquilo que às vezes passamos por sítios não tão bons e estamos a trazer essa energia para casa e por isso que a maior parte das pessoas orientais nos hotéis hoje em dia há muita a questão do space clearing que é nós entrarmos na nossa casa e andarmos descalços ou usarmos outros tipos de sapatos sim, eu tive isso durante algum tempo agora não estamos a cumprir mas realmente é outra sensação é outra sensação portanto o objetivo é mesmo isso é tu sentires uma leveza na tua casa e essa leveza é conseguida de várias formas ou através de objetos que tu gostas não vais lá colocar objetos de meninos a chorar ou de fotografias que tu não gostes então se tu queres imagina tu queres emagrecer então vais colocar uma fotografia onde tu estás uma brasa certo onde estás onde quer o que queres ser não vais colocar nenhuma fotografia onde achas que estás gorda porque estás sempre a visualizar essa imagem estás a atrair eu acho que sou super sensível a isso e eu não consigo se eu tenho uma coisa que eu não gosto ou que não adoro em minha casa eu não consigo e é isso que tu tens que fazer e por exemplo se queres emagrecer tu tens que colocar que é isso que nós fazemos aos nossos clientes colocar por exemplo na cozinha que é onde tu vais comer colocar lá essa fotografia e o peso tu tens que especificar o peso que queres agora estão as pessoas que nos estão a ouvir tudo a tirar notas tudo a tirar notas porque assim se tu queres perder e queres ficar com um peso x então tens que colocar tu tens que ter foco visualizar e tens que visualizar e isso que é o Feng Shui é visualizar o que é que tu queres e retirar tudo o que tu não queres aqueles papéis de faturas com contas para pagar retira isso da tua vida eu acho que eu tenho uma pessoa que pratica o Feng Shui dentro de mim tu tens uma uma consultora tu tens uma master Feng Shui Feng Shui master essa dos papéis das faturas eu sou a contadora é para retirar é para retirar da nossa vida é para para nós visualizarmos esses cheques a entrar não é? tudo o que é positivo e na questão de ter uma vida saudável é colocar verdes na nossa na nossa cozinha há muitas bloggers e muitas influencers e muita muita gente que tem uma alimentação positiva e saudável que faz que é colocar à primeira vista logo no nosso frigorífico na primeira à primeira camada o que é mais saudável porque é isso que te vai atrair para tu comeres e é isso que nós devemos fazer também com o Feng Shui é colocar esses alimentos mais saudáveis à frente retirar os menos saudáveis inclusive é na dispensa colocar a nossa visualização até podes mesmo recortar um corpo espetacular que tu achas e colocar da revista eu vou ser a Gis del Bund pronto colocas a Gis del mas sem a cara dela e colocas lá a tua cara a tua fotografia então o que é para visualizar aquilo que tu queres então se é aquilo que tu queres também digo aos meus clientes então se vocês têm uma casa de sonhos coloquem a vossa casa de sonhos no vosso a visualizar toda a gente a visualizar porque isto é o que o Tony Robbins faz nos programas de coach eles utilizam estas ferramentas do Feng Shui para que os seus clientes atinjam os máximos resultados para nós pensarmos todos os dias colocares no teu desktop colocares no teu telefone colocares na tua casa que é onde nós passamos também muitas vezes ou no escritório essas imagens porque o Pinterest sabes o Pinterest que é aquela sim aquela ferramenta da app é um bocadinho isso é tipo tudo o que tu gostas é pelo estilo seja roupa seja a casa seja quartos dos miúdos agora imagina tu estás sempre a visualizar e estás a colocar na tua casa imagina tu fazeres ou no teu escritório ou na tua cozinha um recorte de tudo o que tu gostas e colocares lá fixares e começares a interiorizar aquela essas sensações esses como se tu já tivesses esse dinheiro porque não o dinheiro até as influenciadoras às vezes são isso porque por exemplo eu já recebi mensagem de dizer tenho guardado a sua sala porque eu quero uma igual e portanto também servem porque é isso mesmo tu poderes saber inspirar seres inspirada e saberes exatamente aquilo que queres porque se nós sabermos exatamente aquilo que queremos não perdemos tempo com aquilo que não queremos e chegamos muito mais rápido é esse o grande o grande segredo e assim prioridade 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 o que é que uma pessoa que está a vir agora deve começar em sua casa para já mudar já o tapete primeiro mudar já o tapete que eu acho que é ótimo primeiro o tapete de entrada e a entrada e a entrada a entrada da casa olha podemos aqui uma dica ou colocar assim uma planta ou colocar assim flores tipo ter assim um ritual todas as semanas colocar nem que seja só uma flor nem que apanhe no seu caminho um caminho num jardim nem que seja peça a uma amiga que tem um jardim ou alguém conhecido colocar umas flores umas rosas uns malmequeres no hall de entrada dá logo assim um up e depois fazemos aqui uma renovação das nossas fotografias da nossa casa colocar aquilo que nós queremos e se para as senhoras que estão solteiras e que querem arranjar aqui um compromisso uma das coisas que eu digo é eu entro em imensas casas de mulheres que querem relacionamentos e que têm só uma mesa de cabeceira e nós queremos aqui a energia do yin e do yang por favor coloquem duas cabeceiras porque é porque é impossível uma mulher as próprias mulheres estão a dizer querem estar sozinhas elas estão a dizer à casa à casa delas querem estar sozinhas então faz favor coloquem duas mesas de cabeceira duas 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 cabeceiras iguais porque tem que haver paridade na relação não há nenhum nenhum a ser mais do que o outro as duas lâmpadas iguais também nas mesas de cabeceira e se possível também duas duas apesar de não poderem usar duas almofadas como se estivesse ali mesmo alguém é o visualizar é o visualizar portanto é aquilo que eu digo é visualizar como se estivéssemos mesmo a entrar com o relacionamento em casa então se há uma pessoa a entrar tem que ter dois cadeiras no mínimo na cozinha para tomar o pequeno almoço na sala tudo e que haja espaço no roupeiro se uma pessoa quer uma pessoa a entrar em casa porque assim só vai entrar pessoas passageiras certo não alguém que fique literalmente em casa aquilo o exemplo que estou-te a dar é visualização só que mais uma dica porque eu acho que é muito o meu público e crianças que elas não respeitam o Feng Shui de ninguém as crianças são ótimas são ótimas a desarrumar a desarrumar aquilo que eu dou especialmente aquelas mães que se caixam muito eu ligo as caixas as caixas onde não se vê sim e aqui especialmente aquelas que as mães às vezes perguntam muito ah eu tenho crianças muito dinâmicas agitadas eu não digo há crianças com muita energia e muitas das vezes a culpa é dos pais porquê? porque dão-lhes muitos brinquedos mais do que antigamente dava então dos pais dos avós dos avós dos natais e é por isso que dizem que hoje em dia as crianças estão frenéticas para já porque deixam-lhes com computadores iPads etc até muito tarde e elas acabam por não respeitar o período do tempo e começar a questão à noite começarem a desligar e a começar a entrar eu já vi também a tua dica das lâmpadas as lâmpadas mais amarelas um mix ali bem não assim as amarelas devem ser usadas nos quartos sabes que eu tiro fotografias desculpa interromper e a amarela fica sempre a fotografia fica sempre um bocado a luz branca ajuda ajuda mas porque a branca desperta pois exatamente e o meu marido é muito mais da luz amarela e eu sou muito mais da luz amarela mas agora já subi eu já subi e os metais gostam de foco e o branco dá-te esse foco e o amarelo lá está é o branco tu gostas de branco claro branco cinzente dá-te esse foco porque é que eu gosto tanto de cores terra também porque dá-te energia lá está o solo energiza-te ok e depois o preto e o azul escuro retira-te drena-te essa energia que é a energia da água os espelhos os vidros que é também que representam a energia da água como estavas-me tu a dizer relativamente às crianças a colocação de muitas cores no quarto das crianças porque dá-se muitos brinquedos com muitas cores e as crianças calhar até as colchas as colchas tudo então é reduzir o mais teno possível com outros mais pastéis mais serenas ou um azul a água portanto assim tudo muito muito tranquilo e que haja uma separação da zona dos brinquedos da zona de dormir para quê? porque eles tenham perfeita noção que quando vão para ali não vão para brincar vão para dormir eu adorava poder ter um quarto para estralhas para os brinquedos e eles terem um quarto para dormir não dá nem na minha casa então se poderes dividir com um tapete hoje em dia já tenho tudo em armários e armários é ótimo porque assim eles conseguem visualizar que agora chegou a hora de dormir então agora mas é não colocar muitos brinquedos ou muitos peluches porque se eles têm muitos peluches e muitos brinquedos acessíveis perto da cama eles dizem olha agora tão bom que eu até acordei olha agora tão bom vou aqui brincar aqui um bocadinho não portanto eles já sabem que agora chegou esta fase mais calma e que eu vou tranquilizar e como te disse a questão da cor da tonalidade da lâmpada amarela se possível porque é o conforto e não despertar em termos visuais não é? e o nosso olhar para que a criança comece a acalmar mas na cozinha a luz branca para se ver bem vai se ver bem em tudo sim sim os alimentos isso é verdade é um eletricista que me ensina isso é verdade agora mas por exemplo se tu quiseres emagrecer sim ai meu Deus eu acho que tenho vindo a fazer um bom trabalho nos últimos meses mas quero mais se tu quiseres emagrecer se tu tivesse muito excesso do branco ou da cor branca para te dar essa energia extra e tu tens essa energia extra tu vais querer comer mais ou até mesmo agora está tudo explicado porque é que eu engordei tanto nos últimos anos e nada e nada de amarelo porque se tu reparares a maior parte das cadeias de fast food ou de alimentos para engordar é amarelo e vermelho o amarelo cria e o amarelo e o vermelho cria-te apetite o vermelho é rapidez a comer porque eles não querem que a gente esteja lá a comer por tempo e o amarelo apetite portanto se as pessoas querem emagrecer em contracenso devem usar o verde é por isso que os restaurantes tudo o que tem a ver com biológicos utilizam o verde e dão-nos essa vontade de comer comida saudável enquanto que contracenso o amarelo e o vermelho rapidamente e tu não queres comer rápido porque o rápido depois não te cria a sensação de saciedade portanto e o amarelo para te criar apetite portanto retirar o amarelo das cozinhas e o cor de laranja portanto essa energia mais que traz-nos um pouco de apetite e colocar verde e colocar ervas aromáticas também na cozinha para quê? para nos dar vontade de comer comida saudável e para nos acalmar de certa forma e criar-nos uma maior saciedade ok por exemplo pratos verdes pratos verdes está bem? que uma dica uma boa dica para quem quer emagrecer uau bem eu acho que quem ouviu isto já deve ter um bloco todo escrito mas adorei mesmo mesmo estar aqui contigo e aprender um bocadinho mais do Feng Shui porque pronto assim é completamente diferente e adorei mesmo obrigado Rita eu adorei também estamos aqui com o cheiro eucalipto estamos aqui a caravana está com um cheirinho maravilhoso eu às vezes compro no mercado é um cheiro mesmo maravilhoso é ótimo e dura e para além de trazer o verde que lá está uma cor interessante para as casas para dar alegria é esta questão do cheiro que de purificar o cheiro da nossa casa que é muito importante também há plantas purificadoras da arte como a questão do lírico a espada de São Jorge o lírio o lírio da paz também tem tem isso tudo que é a flor só mais vendida do Ikea mas é muito engraçado porque a minha deixou de dar a flor branca nunca mais desde que portanto deixou a ter o caso tenho de perguntar o que é que lhe aconteceu mas o verde está ótimo mas está pronto então está ótimo continua a purificar o objetivo é portanto essa planta está inclusive estudada pela NASA que é a planta mais purificadora de ar portanto é ótimo para todas as divisões ótimo para todas as divisões especialmente onde há muitos aparelhos eletrónicos exatamente porque reduz as ondas eletromagnéticas em todo o lado olha mais uma vez obrigada por levar estas flores lá para casa obrigada um beijinho um beijinho e pronto espero que tenham gostado que se inspirem mais a transformar as vossas casas e as vossas vidas num lugar mais mais bonito e mágico não é e que tenham gostado deste episódio podem comentar podem dar sugestões podem dar também sugestões de outras pessoas que queiram ver aqui de uma forma mais íntima e pronto e podem-me seguir em Rita Ferralvin no Instagram ou no meu blog www.ritaferralvin.com um beijinho mudem a vossa casa mudem a vossa vida um beijinho muito obrigado obrigada 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 e aí